Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou trazer-vos um vídeo que eu acho que vai ser útil para muitas de vocês porque eu recebo muitas, muitas, muitas perguntas acerca deste tema e eu já tenho um carro, um carro meu, há mais ou menos um ano e portanto eu sinto que já consigo ajudar-vos mais do que consegui há um ano atrás quando comprei e a verdade é que desde que eu vos disse que tinha adquirido um carro as perguntas choveram muito porque eu sei que muitas de vocês também querem comprar ou querem comprar, ou estão para comprar, ou estão para receber dos vossos pais e há muita gente que está com dúvidas como escolher um carro, o que é que é preciso, o que é que não é que fatores devemos ter em conta e eu agora sinto que vos consigo ajudar portanto eu resolvi fazer um vídeo a abordar os tópicos que mais me questionam eu tenho aqui os tópicos no telemóvel só para não me perder e então vamos começar com o primeiro já muito rápido, que é para não perdermos tempo e o primeiro é relativo à escolha do carro e porquê é que eu quero falar neste tópico já em primeiro lugar porque escolher o carro é o essencial, antes de tudo nós precisamos de ter o carro antes de falarmos do resto do que vem aí e dentro deste tópico de escolher o carro há três fatores que temos de ter em conta que é o preço do carro, porque nós não podemos querer comprar um Ferrari só temos tipo, sei lá, 10 mil euros para gastar ou menos as nossas necessidades, porque também não serve nada nós queremos comprar um Smart mas termos, por exemplo, uma família de quatro pessoas e duas não vão lá caber e também o tipo de combustível, porque há combustíveis mais caros que outros e já há várias ofertas no mercado, portanto também é importante referir isso porque no imediato um certo carro com um tipo de combustível pode ser mais caro mas num futuro até nem muito longínquo pode ficar mais barato portanto vamos falar de tudo neste vídeo para vocês comprarem um carro, eu sinceramente não vos aconselho comprar a particulares e sim irem a um stand há imensos stand, vocês podem escolher de acordo com a vossa área de residência se conhecem alguém, se já alguém comprou e foram aconselhados há mesmo muitos, portanto vocês estão mais que à vontade para escolher de um vasto leque e eu digo-vos que não aconselho comprar a particulares porque eu conheço pessoas que já compraram particulares e que pouco tempo depois o carro começou a dar problemas por isso o carro já tinha vindo com problemas e depois não há a quem recorrer nesse sentido e numa das pessoas que eu assisti de perto a essa situação em que as pessoas compraram o carro em particular o carro tinha um problema de origem que começou a manifestar-se pouco tempo depois deles comprarem e por isso eles não tiveram qualquer seguro, qualquer garantia e eles acabaram por ter se desfazido do carro porque estava imensinho e o problema continuava e portanto se estivesse ido num stand há standes que dão garantia até 5 anos acho que há standes que dão até 5 anos já teriam podido fazer qualquer coisa e ter ido lá e disse olha o carro não está bom e ou devolviam o dinheiro e arranjavam uma solução sendo assim foi para o B6 portanto eu aconselho sempre stand que é uma ajuda ótima vocês podem sempre contactar o vendedor caso tenham algum problema eu tive a sorte de ter um grande amigo meu de infância que tem um stand e portanto eu comprei com ele é uma pessoa da minha inteira confiança ainda hoje eu tenho algum problema eu ligo-lhe logo o que é que eu faço e ele é impecável e ele é assim comigo como é com qualquer cliente dele e portanto eu posso deixar aqui o contacto em baixo eu não sou patrocinada eu paguei o meu carro e portanto pronto é só uma dica para se vocês forem por exemplo na zona de Lisboa, Sintra ou Eiras é daqui de perto portanto o stand fica em Maçamá para quem é assim desta zona da redondeza é um bom stand para irem é o único que eu conheço é o único que eu fui até hoje portanto eu só tenho um carro não vos posso aconselhar mais mas é uma questão de pesquisar faltando agora um bocadinho atrás falando naqueles subtópicos que eu meti na escolha do carro o preço vocês têm um valor que querem gastar por exemplo vocês pouparam para o carro 5 mil euros portanto vocês têm de encontrar um carro até 5 mil euros e vocês já sabem que só tem esse valor portanto a não ser que queiram pedir um empréstimo claro também é viável mas vejam sempre o valor total que querem gastar com ou sem empréstimo e procurem um carro dentro desses valores não vale a pena viverem fora desses valores porque só vão ficar mais tristes e mais frustrados o segundo tópico as necessidades como eu estava a dizer vocês têm de arranjar um carro de acordo com as vossas necessidades eu por exemplo andava e ando muito de carro precisava de um carro económico eu não tenho garagem precisava de um carro muito pequenininho para poder estacionar em qualquer lado porque estacionar na minha zona por vezes pode ser caótico e portanto eu decidi que tinha de ter um carro pequeno e eu tenho um smart para quem não sabe tenho um smart for two é um carro para as minhas necessidades não é um carro para as necessidades de toda a gente e a minha mãe tem carro o meu namorado também tem carro portanto se eu precisar de mais lugares por algum motivo eu tenho sempre o carro deles mas para mim para as minhas voltinhas dia a dia para aquilo que eu faço sozinha dá perfeitamente até com a Tiffany que ela está aqui em baixo muito bem comportada está aqui ela vai no banco do pendura com o seu cinto por isso dá espaço perfeitamente e portanto eu estou super satisfeita com a minha escolha acho que não podia ter escolhido melhor mas por exemplo uma pessoa que ande muito de carro mas que faça grandes viagens do género Lisboa, Porto, Porto, Algarve Algarve, outra vez Lisboa um Smart não vai ser o indicado podem tentar arranjar um carro económico mais confortável e que seja melhor para viagens longas porque o Smart é ótimo é económico mas é um carro cidadino é um carro para conduzir na cidade e portanto é o que eu maioritariamente faço já fui a Viseu já fui ao Algarve com ele ele porta super bem meu querido Smart minha Eli Gloss mas claro que não é um carro para fazer grandes viagens é um carro mais de cidade por isso vejam aquilo que vocês precisam e tentem arranjar um carro de acordo com as suas necessidades e não se precipitem porque eu sei que muita gente às vezes se precipita e depois depois é muito chato quanto ao combustível vocês têm 3 opções se calhar até já têm mais vamos contar 4 com os elétricos portanto gasolina gás óleo gás natural e eletricidade eletricidade eu não sei muito bem como é que funciona eu acho que de eletricidade tem de ter sempre outro combustível ou é o gás que tem de ter sempre outro combustível não sei mas o mais económico ou é a eletricidade ou é gás gás natural eu não conheço quem tem a eletricidade mas conheço quem tem a gás natural e realmente é muito 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 económico é um bocadinho mais caro na compra mas a longo prazo é muito mais económico não é outra palavra é poupamos muito mais e antes havia aquele problema que carros a gás não podiam ir para os paros de estacionamento eu acho que isso hoje em dia já não acontece minha prima tem um carro a gás ela vai para todo lado com ele e portanto é um carro super económico muito fácil de conduzir claro que foi um bocadinho mais dispendeu-se que outro carro que ela quisesse mas a longo prazo vai compensar de certeza aliás acho que já compensa ela faz muitos quilómetros e mete muito pouco gás no carro mas se não querem por exemplo um carro a gás porque ou não têm dinheiro para investir logo ou porque não querem um carro a gás não querem não sei têm medo não gostam têm sempre gás óleo ou gasolina o meu carro é gás óleo eu preferia sempre gás óleo eu não ponderei sequer comprar um carro a gasolina porque a gasolina é muito cara e é aquela coisa tudo bem que há carros a gás óleo que consomem mais do que alguns carros a gasolina mas eu acho sempre que um carro a gasolina a longo prazo começa a consumir mais e mais não sei a ideia que eu tenho das pessoas com quem eu falo muita gente que comprava carros a gasolina dizia ao início o carro é super económico e eu meto 10 euros e faço 200 quilómetros e agora meto 10 euros e faço tipo 100 quilómetros e já ali a esticar portanto eu não sei se as pessoas às vezes no início ficam empolgadas a achar que fizeram uma boa compra num carro a gasolina e depois vão perdendo essa agitação e começam a ver se calhar gastar-se um bocadinho mais mas eu sei que também há carros a gasolina muito económicos no sentido que não gastam muito portanto se o carro for pequenino e for um carro também citadinho não há de gastar muito mesmo sendo a gasolina eu é que queria um carro a gasolina porque tinha a envirração do carro a gasolina e realmente eu meto um pouquinho a gasolina e faço muitos quilómetros e o gasolina sempre é um bocadinho mais barato que a gasolina portanto escolha o vosso combustível também vejam o preço do carro não é? se vos pedirem tipo sei lá 20 mil euros de diferença que não vos vão pedir mas se for assim uma diferença muito grande gasolina e gasolina ponderem mas ponderem bem não façam as coisas à pressa agora vamos passar para o nosso segundo tópico que é as despesas eu costumava dizer quando digo o carro que o carro é um filho porque vocês têm de o alimentar porque lá está com o combustível seja qual deles for vocês vão ter sempre de gastar dinheiro em meter combustível senão ele não anda e portanto vocês têm de ter sempre dinheiro contado para ele andar ou seja eu todas as semanas meto e tenho sempre aquele dinheirinho que já sei que vou gastar com ele naquela semana e portanto faço eu o que fizer ou se calhar ando um bocadinho menos pouco um bocadinho mais mas por norma sei que é aquele valor que vou gastar e portanto esse valor eu tenho sempre de contar com ele senão depois não me serve nada ter carro porque ele não anda tem fome não anda e vocês também têm de ter sempre dinheiro de parte para extras porque o carro pode precisar de uma peça a qualquer momento vocês podem ter um acidente em que raspam o carro e aquilo não é coberto pelo seguro que eu já vou falar a seguir portanto têm de ter sempre um dinheirinho extra guardado para caso exista qualquer problema eu no meu caso eu tinha uma falha falha não era falha eu tinha um tipo o óleo a cair do carro só que como ele ainda estava na garantia do stand foi o stand que assumiu esse custo mas por exemplo se eu não tivesse seguro eu teria pago à volta de 500 euros para mudarem a peça que estava a provocar a fuga de óleo por isso tem de ter sempre um dinheirinho de parte é importante porque nunca se sabe e há carros que têm uma mão de obra mais barata carros que têm uma mão de obra mais cara por exemplo o Smart no meu caso é um carro que é caro porque é um carro que não tem peças de marca branca digamos assim por exemplo como os Fiat os Renault vocês conseguem muitas coisas de marca branca agora o Smart como é aquele modelo é aquelas dimensões é muito complicado e é Smart e Smart em Mercedes Mercedes é muito caro portanto eu resto todos os dias para não ter um problema com o carro e vamos passar ao terceiro e último ponto que é as despesas anuais que vocês têm de ter com o carro que é o seguro e o IUC e o IUC que é o Imposto Único de Circulação corrijam-me se estiver errada mas acho que é isto o seguro vocês têm de ter vocês podem escrever seguro contra terceiros contra terceiros mais alguma coisa contra tudo contra todos isso depois também depende do vosso bolso atenção que alguns carros quando são um modelo inferior um modelo inferior não quando são inferiores a um certo ano já não dá para fazer seguro contra todos portanto vejam também isso caso vocês queiram comprar um carro e fazer seguro contra todos tem de tentar ver primeiro se dá para fazer seguro contra todos nesse carro porque ele pode ser já velhinho então não compensa às seguradoras também depende da seguradora mas isso é uma questão também de se informarem mas vejam tudo lá está não se precipitem eu estou sempre a dizer para não se precipitarem mas não se precipitem e o seguro vocês podem pagar todo ao mesmo tempo que é o que eu prefiro fazer para ficar descansadinho ao resto do ano mas também podem pagar acho que é semestral tipo duas vezes por ano ou tipo três trimestral mas também vai do bolso de cada um e da gestão monetária não é? por isso também avaliem e claro que um seguro contra todos é muito mais caro que um seguro contra terceiros eu tenho contra terceiros mais alguns extras não tenho contra todos eu acho que só não tenho seguro se a culpa for inteiramente minha em caso de acidente espero que não isso não acontece mas tenho contra terceiros e mais uns extras portanto isso encarece sempre o seguro e também encarece o seguro vocês fazerem o seguro em vosso nome e não em nome dos vossos pais por exemplo quando eu mudei o seguro para o meu nome este ano o seguro estava em nome da minha mãe foi assim um bocadito foram mais uns 100 euros que eu tive de dar mas primeiro seguro é sempre caro e eu aconselho se calhar devia ter feito isto logo o ano passado quando comprei o carro mas como foi abatulada de comprar o carro eu quis poupar mais um bocadinho do seguro mas eu aconselho a fazer logo o seguro em vosso nome porque simplesmente se vocês nunca tiverem um seguro em vosso nome vocês nunca vão ter anos de seguro ou seja o seguro nunca vai ser mais barato por exemplo para o ano o seguro em meu nome vai ser mais barato do que este ano porque eu já fiz um ano de seguro em meu nome eu estou-me a fazer entender nos jovens é mais caro fazer seguro do que em pessoas já têm seguro há muitos anos eu acho que ficou um bocadinho confuso mas eu acho que vocês entenderam portanto se vocês nunca tiverem tido um seguro em vosso nome vocês nunca vão ter o desconto a não ser que depois tenham muitos anos de carta e aí também ajuda a atenuar mas por norma é assim por isso eu decidi fazer já o seguro em meu nome e a carta despachada e o imposto único de circulação também é uma chatice vocês pagam todos os anos os carros mais antigos pagam pouco os carros mais recentes pagam muito eu tive o azar e eu também não estava informada e foi uma coisa que eu me precipitei porque eu não sabia o meu carro por um mês eu pago mais 50 ou 60 euros daquilo que pagaria se ele estivesse sido no mês anterior e isso na verdade já tem um bocadinho porque bastava o carro ser um mês mais velho que eu já pagava menos 50 ou 60 euros e custa-me custa-me bastante portanto carros até junho de 2007 vão pagar menos de yuk do que os superior a junho os de julho já pagam mais portanto vejam isso se vocês tiverem poderá comprar um carro com cerca de 10 anos que sim o meu carro faz 10 anos por isso antes de comprarem um carro façam a simulação e vejam se um mês ou dois de diferença na matrícula vai fazer-vos pagar muito menos de yuk porque no meu caso bastava o carro ser um mês mais velho e eu pagava metade por isso algo que me deixa chateada e lá está percebi-tei-me um pouco porque quer dizer percebi-tei-me eu sequer comprava da mesma maneira mas fiquei mais piúsa quando descobri que podia ter poupado por um mês mas pronto não interessa e foi este o nosso vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado e que tenha esclarecido algumas das vossas dúvidas se vocês ficaram com alguma coisa assim que não perceberam bem podem deixar aqui nos comentários que eu tenho muito gosto em responder e é isso espero muito que vocês tenham gostado que o vídeo tenha sido útil e nós vemos no próximo tchau tchau